E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Mateus, sejam empurrais no vídeo. Rapaziada, acabou de sair os spoilers do capítulo 22 de Zetibel 2. Tivemos um capítulo muito mais movimentação, muito mais ação. Pra quem queria aquele Battle Shonen, achava que tá faltando, muita historinha, muita conversa, cara. Essas páginas que foram divulgadas pra gente, foi pura porradaria. Só porradaria, então até vai ser um pouco mais curto esse vídeo, porque não tem tanto diálogo. Vocês vão perceber que é só porradaria bruta mesmo. Lembrando, pessoal, como tá no título do vídeo, isso aqui são vídeos de spoilers, tá? Se você não curte levar spoiler, talvez segura pra dia 13, 14 ali, quando sair a review, você já assistir ali o vídeo sem tomar nenhum spoiler, beleza? Mas os spoilers são só o comecinho do capítulo. Normalmente o Makoto lança um capítulo com 35, 40 páginas. Isso aqui o Makoto divulga pra gente só 10, 11 páginas ali, pra gente já ter o gostinho do que tá por vir, beleza? Dito isso, rapaziada, vai deixando aquele like, se inscreva no canal caso você não esqueça, não perdeu o review quando o capítulo sair. E vamos lá comentar sobre os spoilers do capítulo 22 de Zetbel 2. O capítulo vai começar da onde o último terminou. A Bruy tinha acabado de invocar aquelas plantas, né, aquelas rosas gigantescas com muitos espinhos pra frente contra o Kumaru e o Ghast. Mas logo em seguida o Ghast usa um zaqueiro que consegue quebrar bastante galhos. Porém a Bruy usa uma magia que consegue recuperar os galhos novamente, eles crescem muito rápido de novo. Muitos de vocês tinham falado que o poder que a Bruy tá usando aqui agora é o poder daquela Mamodo Milenar, né, e eu acho bem parecido, pois ela também tinha poderes com rosas, né. Porém as magias que a Bruy tá usando aqui contra o Ghast são magias novas, né. Pode ser que são magias que aquela Mamodo Milenar não usou ainda, porém a Bruy aqui tá usando magias totalmente diferentes. Ela tá aumentando mais as plantas e também tá corando elas quando o Ghast tá destruindo. Com as plantas recuperadas ela continua indo atrás do Ghast e o Ghast continua destruindo elas numa velocidade incrível, usando vários e vários zaqueiros. E o Ghast, o Kumaru, começa a perceber que eles tão destruindo cada vez mais a casa do professor. A gente começa a ver a biblioteca dele, as janelas começando a se quebrar, os vidros, então eles já começam a perceber se eles continuarem lutando ali vai dar ruim. E antes do Ghast, o Kumaru, conseguir fazer qualquer coisa, a gente vê o Bob indo pra cima, cara. Ele transformou a arma dele em uma marreta gigantesca, cara. Parece uma broca completamente cheia de espinhos, que ele segura como se fosse um martelo, né, uma marreta. Eu achei da hora, que é tipo um sol com várias lâminas assim, cara, muito insano. Só que o mais da hora ainda é a cena sequência. O Bob, ele vai tentar, né, dar aquela empalada no Ghast. E no Kumaru, só que os dois desviam encarando ele bem de boa, né. Ghast com a sua velocidade e o Kumaru aparentemente, né, usando a resposta rápida bem de boa. Só que por mais que o Bob errou, o Kumaru e o Ghast também percebem que ele quebrou o chão por completo, né. E quando a gente vê a janelinha do professor, a gente vê que a parede, né, que fica os livros dele, tá praticamente destruída. Se alguém só tocar, quebra tudo, né. Então, o Ghast com o Kumaru, mano, se a gente continuar aqui, vai cair tudo, então eles correm. Eu lembrei muito daquela cena pra quem assistiu Hunter x Hunter. Quando o Gon fica transformado lá. Vamos sair daqui, eu não quero destruir tudo. Eu lembrei dessa cena da hora, quando o Ghast e o Kumaru saíram dali. E cara, agora acontece algo muito insano. Primeiro o Kumaru segura no manto do Ghast. O Ghast dá aquele salto gigante, ele até consegue voar um pouco, né, por conta do manto. E a Brui vai atrás. Ela usa aquela magia que a gente viu, ela usando bastante nos capítulos passados. O Uruko, ela consegue ir muito rápido. É a magia do Mamu do Feng. Só que o que que acontece, afaziada, o Ghast vai até a porta, sai da porta. E pula bem rápido, já chega e já pula pra cima, levando o Kumaru. E a Brui passa direto. E quando ela vira pra atacar, ela vê que só tem um Kumaru. O Kumaru, ele tá voando sozinho no manto. E o Ghast não tá lá. E quando ela olha pra trás, ela toma um zaqueiro na cara, velho. Na cara não que ela se defende, né, mas ela toma em cheio, velho. Foi muito da hora. O Kumaru, ele flutuando sozinho, voando. Tipo o Goku na nuvem voadora. E ela pula, cadê o Ghast? E o Ghast atrás dela, já. Então, o que que aconteceu? O Ghast e o Kumaru pularam. Só que o Ghast já pulou lá em cima, que ela não tinha mais visão. Só que o Maru ficou lá, né. Então, mano, isso é muito da hora. Que em nenhum momento eles combinaram, né. Lembrou bastante o Magon e o Sambia. Onde eles também faziam essas estratégias. Sem falar nada um pro outro, né. Eles já se entendiam. Então, muito da hora ver, novamente, o que o Maru e o Ghast lutando, usando a cabeça, né. O Bob, então, percebendo que a Blue, provavelmente, já iria perder. Por mais que ela tomasse um ataque um pouquinho, ele consegue correr muito rápido e tancar a habilidade ainda com o seu próprio corpo. Ele se joga na frente. Ele toma um choque. Só que ele já... Você lembra que a habilidade dele, né. A arma dele tinha virado um martelo? Agora, ele vira um escudo. A arma dele é bem parecida com aquela arma que a Tio tava usando lá no mundo demônio. Vocês se lembram? A Tio tava usando uma arma pra atacar e pra se defender. A arma do Bob faz a mesma coisa. Só que ela se transforma em tudo que ele quiser. Obviamente, ele tá usando o poder do Maru, né. Então, tudo que ele tá se transformando é de metal. Então, é um escudo de metal. É um martelo de metal. Qualquer coisa que ele tá usando também. Uma lança, às vezes, né. Então, tudo que ele transforma a arma dele é de metal. Eu achei muito da hora essa habilidade nova que ele tá usando. O escudo, então, é destruído. O Zaqueiro, o ganho cheio do Ghast, é muito poderoso. Porém, ele conseguiu, pelo menos, o Bob conseguiu mitigar um pouco do dano. Mas, ele tá imóvel lá no chão. Quem consegue se mover um pouquinho mais é a Bruy. E é muito legal que a gente vê o Camaro descendo com a capa do Ghast, né. O manto do Ghast. Ele segura bem no meio, né. Que é a camisa, né. Tem um buraco da camisa. Então, o Camaro segura bem no meio e vai descendo como se fosse um rapelzinho, né, cara. Muito da hora essa interação. E o Ghast já bota o manto dele de novo. E nas últimas páginas, a gente vê que a Bruy ficou muito irritada. Ela já levanta. E, cara, ela faz algo muito incrível. Ela usa a habilidade nova das plantas, né, que ela tem. E ela cerca completamente o Ghast e o Keomaru. É a mesma habilidade que ela tinha usado no capítulo passado. Só que, qual que é a diferença? Ela prendeu eles, mas antes mesmo dele conseguirem sair de novo. A gente vê um ataque gigantesco do Bob. Ele lança praticamente um trator gigante de metal, né. A magia do Mars gigantesco. E ele não consegue sair do lugar porque a Bruy fechou o círculo deles com os espinhos, né, com as plantas. Então, aquele trator gigante de metal chega destruindo tudo e vai em direção ao Ghast e o Keomaru. Porém, o Ghast e o Keomaru conseguem usar o rasteiro do muito rápido novamente. O Ghast usando novamente o sinal de mão pra invocar o feitiço, né. E é isso, rapaziada. Os spoilers terminam assim no capítulo 22. Como eu mencionei, são só poucas páginas, né. Mas, cara, teve muita ação nesse começo. Óbvio que o Ghast e o Keomaru devem conseguir sair desse fechamento, né. Das plantas, essa magia, esse trator gigante que o Bob lançou contra eles. Mas eu acho que a gente deve ver no próximo capítulo a borboleta vermelha, tá. Eles estão usando tudo que eles têm, toda a habilidade, toda a força deles. E eles não estão conseguindo derrotar o Ghast e o Keomaru. Então, em algum momento ela vai ter que usar a borboleta vermelha, já que foi mencionado na história, né. E o professor ficou mais de stand-by mesmo, tá. O Ghast e o Keomaru vão cuidar dos dois sozinhos, aparentemente. A não ser, né, que chegue mais alguém aí, o plano do Beliel, né. Então, vamos ficar ligados, vamos ficar ligados que tem muita coisa ainda pra acontecer. Lembrando, rapaziada, que o review deve sair ali dia 13 a dia 14, beleza. Dito isso, deixa o like, se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.